Gangster, queijo da rua, aperta um do bom no pico do mirante Fletes, cor do céu, camufla, vermelhidão da vista, chave o meu sem blante Põe pistas, rai a busa, que elas vão de zero a cem, que estão distantes Fete a mente, traz fartura, tem curto sul lá no sítio com várias amantes Já senti o gosto do fel, hoje é do Jack de Mel, a solução de paz Faz de verdade os fiel, os falso que se explodam, na sua vida cada um sabe o que faz Elas topa tudo por dinheiro, e quer tá no passageiro, é onde eu for, onde eu tô, onde eu vou Mas eu tô perdido o tempo inteiro, tô só pesado os euro na vida de imperador De imperador, de imperador Já topa tudo por dinheiro, e quer tá no passageiro, é onde eu for, onde eu tô, onde eu vou Mas eu tô perdido o tempo inteiro, tô só pesado os euro na vida de imperador Tô só pesado os euro na vida de imperador, de imperador, de imperador Esse é o DJ tripa na vida de imperador Gangster é crazy da rua, aperta um do bom no pico do mirante Plante, escor do céu, camufla Vermelidão da vista, chave, o meu sem blante Põe pistas, raiabusa, que elas vão de zera, sem questão de estantes Fete a mente, traz fartura, tem por doce lá no sítio com várias amantes Já senti o gosto do fel, hoje é do Jack de Mel, a solução de paz Faz de verdade os fiel, os falso que se esposa da sua vida, cada um sabe o que faz E elas topam tudo por dinheiro, e quer tá no passageiro, é onde eu for, onde eu tô, onde eu vou Mas eu tô perdido o tempo inteiro, tô só pesado os euro na vida de imperador, de imperador, de imperador E elas topam tudo por dinheiro, e quer tá no passageiro, é onde eu for, onde eu tô, onde eu vou Mas eu tô perdido o tempo inteiro, tô só pesado os euro na vida de imperador Tô só pesado os euro na vida de imperador, de imperador, de imperador Esse é o DJ Tripa na vida de imperador